Fala turma, vamos iniciar então o curso de CorelDRAWN. Vamos estar passando por todas as etapas de aprendizado desse software bastante interessante, um software que já está chegando na versão 2018 para o consumidor, então vamos estar explicando desde a parte inicial dos conceitos de design, das ferramentas que o software nos oferece, até mesmo a criação de banners, layouts, imagens para utilização na web, como também imagens para utilizações gráficas, de design gráfico, então vamos passar por todas essas etapas aí do CorelDRAWN, passando também pela parte de otimização de imagem, trabalho com cores e com todas as ferramentas de desenvolvimento do CorelDRAWN. Vamos passar também algumas maldades do design, um olhar clínico sobre um design bonito, vamos pegar exemplos práticos também como a criação de cartões de visita, banners, entre outras áreas e vamos focar também muito para a área de web, que é o que está em foco agora. Então criação de imagens otimizadas para sites na web e também para o contexto de design gráfico. Então fique com a gente, vai ser um curso avançado, bastante interessante para tanto das pessoas do design gráfico, quanto para pessoas da web, tá bom? Espero que vocês gostem desse curso, deixem os feedbacks nas aulas, os likes, inscreva-se no nosso canal e se possível, se estiver dentro da sua condição, faça uma doação também para o nosso projeto na nossa plataforma, afinal nosso projeto é gratuito e desejamos manutenir ele assim para que ele continue gratuito para todas as pessoas. Então se você tiver condição de também fazer uma doação para o nosso projeto, a gente agradece, tá ok? Curta o nosso curso e divulgue apoiando o nosso trabalho. Então pessoal, aqui na nossa primeira aula, a gente vai aprender um pouquinho sobre o ambiente de trabalho do Corel e saber um pouquinho também desse software que a gente está trabalhando. Então a Corel é uma empresa canadense, ela que é a criadora do Corel Draw, que é um software da empresa Corel. A Corel iniciou seus trabalhos em 1989, como eu disse, no Canadá e desde então é uma das principais empresas do ramo de design gráfico, tanto para a parte web quanto para o design gráfico de impressão e de divulgação dos meios digitais. Existe muita briga, por assim dizer, entre os defensores do Adobe Illustrator e dos produtos da Adobe, quanto dos usuários que preferem Corel Draw. Então existe uma rixa aí entre os profissionais que trabalham com Corel e Adobe. Ambos dizem que os softwares deles são melhores, né? Cada um tem as suas peculiaridades e as suas vantagens, prós e contras, né? Eu trabalho com Corel Draw há cerca de 10 anos, então é um software que sempre me atendeu em todas as necessidades, tanto para a parte gráfica quanto para a parte web. Então não tenho nada reclamado do Corel Draw e é uma bobagem essa questão de ficar discutindo qual que é melhor. O melhor é aquela ferramenta que você consegue desenvolver o trabalho que você precisa. Outra mentira, né? Outro boato que divulgam por aí é que o Corel está acabado, esse tipo de coisa, que é uma inverdade, né? Também falam muito isso do PHP, que o PHP já não é mais utilizado. Isso é uma bobagem até mesmo porque nós estamos aqui no início de 2019, foi lançado recentemente o Corel Draw 2018, então não é o que falar, é um programa que está sendo todos os anos recebendo uma nova versão, né? Falado isso, vamos abrir aqui a nossa versão do Corel Draw. Então eu estou aqui com o Corel Draw 2018, que aqui no início de 2019 é a última versão do Corel Draw. Ele abre com essa tela, né? Com essa interface aqui e vamos iniciar aprendendo sobre o ambiente de trabalho do Corel Draw. Quando a gente abre o Corel Draw, normalmente abre-se uma tela de boas-vindas, né? Onde traz alguma mensagem, alguma atualização do software e após fechar essa tela, abre uma tela em branco aqui. Quando a gente clica aqui em novo, né? Ou Ctrl N no seu teclado aí, ele vai abrir essa janela de novo documento. Você pode utilizar isso daqui, né? Então aqui você define o nome do seu documento, né? O padrão do Corel Draw, o tamanho dele, que você vai ver que vai ter vários tamanhos já pré-definidos. Como você também pode definir aqui os tamanhos, né? De largura e altura e o tipo de medida que você quer utilizar. Aqui também as cores primárias que você quer utilizar. Então você pode trabalhar com CMYK como RGB e outros tipos de cores. E aqui o modo de visualização que você tem o aprimorado, que é o padrão do Corel. Como você pode trabalhar também com aramado simples, entre outras opções aqui, onde você reduz certas características do desenho, mantendo, por exemplo, só os contornos, esse tipo de coisa. Normalmente a gente mantém esse padrão aqui, modo de visualização aprimorado. Eu não gosto muito dessa telinha, eu acho que atrapalha um pouco. Então eu sempre clico aqui em não mostrar essa caixa de diálogo e aperto OK. Quando eu aperto OK, ele cria um novo documento aqui pra mim. E o que que acontece? Eu não gosto daquela telinha, porque tudo que eu tenho ali, eu tenho aqui na barra de propriedades aqui. Então reparem aqui que eu tenho aqui o tamanho, né? Tenho aqui as dimensões que podem ser alteradas aqui. Eu tenho aqui também, se eu quero colocar o meu papel em paisagem, né? O retrato. Esse recurso aqui, eu aplico a orientação da página a uma ou mais páginas. Então aqui vocês têm a barra de propriedades. Então eu já vou pular aqui pra nossa segunda parte do nosso ambiente de trabalho, que é o chamado navegador de páginas aqui, ó. Então aqui eu tenho a página 1, clicando com o botão direito eu posso renomear essa página. Clicando nesse iconezinho mais, eu crio uma nova página. Então quando eu estabeleço aqui que todas as páginas vão receber essa orientação, todas vão vir no modo retrato. Se eu definir assim, ó, e por exemplo, definir que a página 2 vai ser no modo paisagem, a página 1 permanece em modo retrato. Assim eu posso construir o meu documento aqui com páginas ou no modo retrato, ou no modo paisagens, ou colocar elas intercaladas. As unidades também eu posso definir aqui, por exemplo, quando eu trabalho com a parte gráfica, né, de impressão, eu costumo trabalhar muito com milímetros ou centímetros, que são medidas mais físicas, né, práticas. Quando eu trabalho pra web, eu gosto de trabalhar com pixels, né, que é uma medida que a gente tem uma noção mais no meio digital, tá. Aqui ainda na barra de propriedades a gente tem uma questão aqui de deslocamento, de duplicação de ferramentas, onde a gente vai ver mais pra frente. Continuando aqui no nosso ambiente de trabalho, a parte superior a gente tem a barra de títulos, e aqui embaixo a gente tem a barra de menus, tá. A barra de menus é muito utilizada, muito parecida com programas como Word e etc. Então você vai ter aqui toda a parte de edição, de exibir, né, e dentre outras operações a gente vai ver durante as aulas, né, efeitos, bitmaps, texto, tabela, algumas ferramentas, né, de configuração, as janelas e a ajuda aí do CorelDRAW. Abaixo aqui da barra de menus a gente tem a barra de ferramentas, onde normalmente a gente tem os atalhos, né, pra essas, pra tudo que tem aqui na barra de menus, a gente tem aqui também pra nos facilitar o trabalho, tá. Aqui a barra de propriedades que a gente já viu. Aqui a gente tem a guia de documentação, onde a gente pode criar novas abas de maneira fácil, então a gente trabalha de forma bem simples aqui em dois arquivos, né. Se vocês vierem aqui em janela também, você consegue mudar de um arquivo pra outro, tá. É um detalhe que eu não tinha falado, mas que se aplica aqui no curso. Se você tem uma versão do Corel mais antiga, esse curso também te atende perfeitamente, tá. As mudanças, por exemplo, de um Corel 13 pro Corel 2018 são muito poucas, tá. Coisas simples, como por exemplo, antigamente o efeito PowerClip vinha aqui em efeitos. Hoje ele tá aqui em objeto. Então, mas são coisas bem simples. Alguns efeitos novos que são criados aqui no Bitmap, pras novas versões do Corel, mas se você tem uma versão mais antiga, não tem problema nenhum, você vai conseguir acompanhar normalmente as aulas, tá. Aqui, turma, abaixo aqui da nossa guia de documentação, a gente tem a régua, tá. Então, se você clicar aqui e arrastar, você consegue criar réguas de orientação pro seu documento, tá bom. Então, essas são as réguas, réguas também que são bastante utilizadas aí no design gráfico. Então, aqui a gente tem a nossa barra de ferramentas, e aqui a gente tem a caixa de ferramentas, tá. São dois nomes parecidos, mas aqui é a caixa de ferramenta. Aqui estão todas as ferramentas que a gente utiliza no CorelDRAW pra estar estilizando o nosso projeto. Vocês reparem que aqui em cada espacinho desse, quando a gente clica, a gente seleciona o que a gente quer. Se a gente clicar e pressionar o botão esquerdo do mouse, ele abre uma seleção com subcategorias da ferramenta. Então, por exemplo, aqui a gente tem um retângulo, se a gente seleciona e pressiona o botão esquerdo do mouse, aparecem novas opções. Repare aqui, ó. Às vezes, só de você parar o mouse também, ele funciona, ó. Aparei o mouse em cima, ele me traz as subdimensões, as subferramentas dessa ferramenta aqui. Então, aqui a gente pode selecionar, né, e escolher a subferramenta que a gente quer, tá. Então, essa é a caixa de ferramentas. Aqui ainda no nosso ambiente de trabalho, a gente tem aqui no cantinho direito, a nossa ferramenta navegador, tá. Pra que ela serve? Repare que ela abre um mapa minimizado aqui de todo o nosso mapa de design. Vamos supor que a gente tenha um documento muito grande, então vou desenhar um quadrado bem grande aqui, e eu estou focado nessa parte do projeto. Eu clicando aqui no meu navegador, repare aqui, ó, eu tenho todo o meu design minimizado. Então, vamos supor que aqui no cantinho, eu tenho uma estrela aqui, ó, e eu estou focado aqui, mexendo em alguma coisa nessa parte aqui. Eu clicando aqui no nosso navegador, repare como é fácil voltar pra estrela, ó. Entenderam? Então, essa é a ferramenta navegador. Próximo aqui a ferramenta navegador, a gente tem a nossa paleta de cores, né, todas as cores aqui do Corel Draw. A gente clicando aqui pra descer, a gente consegue descer essa ferramenta, e clicando aqui nessa setinha, a gente consegue ver as cores de uma forma mais ampliada. Então, a gente pode ou ir descendo aqui, ou clicar aqui e ter uma dimensão maior de todas as cores. E aqui a gente seleciona a cor que a gente quer, tá? Depois a gente vai ver mais o preenchimento, mistura de cores, esse tipo de coisa, mas essa é a nossa paleta de cores. Aqui também a gente pode definir outras paletas de cores, como personalizar uma paleta própria de cores, né, que a gente queira, por exemplo, um projeto específico. Toda essa parte aqui, turma, onde a gente tá desenhando, né, por assim dizer, é a chamada página de desenho, tá? Então, toda essa área branca aqui possui o nome de página de desenho, onde a gente desenvolve o nosso design. Eu havia falado que aqui a gente tem a paleta de cores, e vocês vão reparar que aqui a gente tem mais cores, esse lado aqui é chamada de paleta de documento. Por quê? É a paleta de cores específica desse documento. E aqui, depois eu consigo salvar essa paleta como uma paleta personalizada também, para ser utilizada em outros projetos. E aqui, ó, essa parte de baixo é chamada de barra de status. Por quê? Quando eu seleciono um objeto, por exemplo, esse quadrado, ele me dá todos os status desse documento, a posição dele, o que que ele é, o nome dele, e a mistura de cores aqui, né, as propriedades completas desse documento. Por isso é chamada barra de status. Um outro detalhe bastante interessante aqui, turma, é... Nessa parte aqui do nosso ambiente de trabalho, é que quando a gente finaliza o nosso design, vamos clicar aqui em arquivo, salvar como... Para estar salvando esse documento, vou salvar aqui como sem título mesmo. Repare que, ao salvar esse documento aqui, ó, vou salvar na área de trabalho, à medida que eu vou mexendo nesse documento, então, vou trabalhar aqui em alguma coisa, escrever um texto ou algo do tipo, e salvo novamente. Repare que aqui na minha área de trabalho, ele criou uma cópia de segurança, tá vendo? Então, ele faz isso, Corel faz isso por padrão. Ou seja, pode acontecer de dar um bug no programa, ou de seu computador reiniciar repentinamente, você não perde aquilo que você não salvou. Quer dizer, você pode perder as últimas alterações, mas ele sempre deixa salvo a última cópia que você fez, como uma cópia backup. Ele faz isso automaticamente, tá bom? Então, turma, nessa primeira aula, essa aula de introdução, foi para vocês conhecerem o ambiente de trabalho do Corel, e na próxima aula a gente continua, já na parte dos conceitos, né, e demais utilizações aí no programa. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo!